Este problema nos remete à questão das leis de Maxwell no meio material qualquer. Ora, vamos reescrever as equações de Maxwell agora para um meio material. A primeira equação especifica que o divergente do vetor deslocamento ou campo deslocamento é igual a ρ. Esta é a primeira equação. A outra equação é rotacional do campo E igual a menos db dt que especifica que um campo variando com o tempo, um campo magnético variando com o tempo, dá lugar a um campo elétrico. Essa primeira equação especifica que uma distribuição de cargas dá lugar a um campo que é o vetor deslocamento. A outra equação é divergente de B é igual a zero e, finalmente, rotacional de H, A, o vetor intensidade magnética, é igual a j mais dd dt. Ora, ao falar de ondas eletromagnéticas, nós estamos falando no meio no qual j é igual a zero e ρ é igual a zero. De forma que, em se tratando de ondas eletromagnéticas, nós estamos falando na ausência de cargas elétricas em repouso ou em movimento. No meio, no meio, material destituído de cargas elétricas e de correntes. Ora, nessas circunstâncias, nós temos, então, que j é igual a zero e ρ é igual a zero. Ora, em geral, é difícil. Mesmo nessas circunstâncias, nós precisaríamos de mais algum dado em relação ao meio. O que nós vamos fazer aqui é considerar meios materiais que são lineares e isotrópicos. Neste caso, nós escrevemos que o vetor deslocamento é igual a permitividade do meio, escrevemos assim, Epsilon vezes z. Com isso, esta primeira equação é a equação que, no fundo, é a mesma. No caso de ondas eletromagnéticas se propagando no vácuo. Portanto, no meio material linear, nós vamos concluir que ondas eletromagnéticas planas são tais que K escalar E é igual a zero. Ou seja, no meio material, as ondas eletromagnéticas continuam sendo ondas transversais. A mesma coisa, a mesma informação, eu extrairia dali. Ou seja, divergente de B é igual a zero e, portanto, K escalar B é igual a zero. Agora, a gente não falou nada ainda sobre as ondas eletromagnéticas. Para isto, eu devo tomar o rotacional desta equação e o rotacional desta equação. No entanto, vou considerar meios para os quais eu tenho uma relação semelhante a esta aqui. Ou seja, eu escrevo que H é igual a B sobre mi. Mi é uma constante que caracteriza o meio, é a permeabilidade magnética do meio. Neste caso, esta última equação, vamos então considerar só estas duas equações. rotacional de E é igual a menos db dt. E a última equação, agora eu vou escrever. rotacional de B é igual a mi, eu tenho mi, passo para cá, vezes epsilon, mi vezes epsilon, vezes dE dt. dE dt. Ora, é claro que eu posso me dar ao trabalho de deduzir a equação das ondas eletromagnéticas considerando o rotacional do rotacional do cambuê, por exemplo. rotacional do rotacional do campo E. E isto é igual a menos d dt do rotacional do campo B. mas o rotacional do campo B é igual a, então aqui eu tenho menos, mi, epsilon, vezes d2E dt2. E rotacional do rotacional do campo E, eu tenho um termo aqui que é o termo mais importante. é igual a menos, esse é o termo importante, porque o outro dá uma contribuição igual a zero, uma vez que o divergente de E é igual a zero. Divergente de E é igual a zero. Consequentemente, isto é igual a menos laplaciano de E. Portanto, dessas duas equações segue que o laplaciano menos mi vezes epsilon vezes d2 dt2 do campo E é igual a zero. A mesma coisa vale para o campo B. Ou seja, ambos se propagam como ondas, as ondas ditas eletromagnéticas vezes B igual a zero. E é igual a zero. Ou seja, epsilon vezes mi é igual a 1 sobre v². É um problema de identificação, porque na equação de ondas o que aparece aqui é 1 sobre v². V é velocidade da onda, no caso da onda eletromagnética. Ou seja, v é igual a 1 sobre raiz quadrada de epsilon vezes mi. Portanto, a velocidade de propagação de uma onda eletromagnética num meio material linear envolve considerações sobre as propriedades do meio, dessas duas constantes que caracterizam o meio. É claro que a gente pode escrever isso em termos de uma outra grandeza que é relativamente utilizada na ótica, é mais utilizada na ótica, que é o índice de refração. Então, eu posso escrever esta velocidade como igual a c sobre o índice de refração. Ora, a partir daqui, a gente pode relacionar o índice de refração, que é uma grandeza muito importante na ótica. Ou seja, o índice de refração é igual à velocidade da luz dividido pela velocidade da luz no meio, no meio físico considerado. Então, esse índice de refração, ele pode ser agora determinado a partir destas constantes aqui. O índice de refração é igual a c vezes raiz quadrada de epsilon vezes mi. Eu relaciono, portanto, eu relaciono, portanto, o índice de refração com propriedades relativas ao meio material. Agora, posso escrever também de um outro jeito, ou seja, lembrando que c é igual a 1 sobre raiz quadrada de epsilon vezes mi, zero, então, o índice de refração pode ser escrito como esta relação aqui, raiz quadrada de epsilon vezes mi. Ou, de outra forma, o índice de refração é igual a raiz quadrada de epsilon vezes mi dividido por epsilon vezes mi, zero. O índice de refração é igual a raiz quadrada. O índice de refração é muito utilizado na ótica, quando você tem uma onda eletromagnética que se propaga em um determinado meio. O que é curioso aqui é que a gente consegue relacionar uma propriedade ótica com duas propriedades, envolvendo propriedades elétricas e magnéticas de um meio material. Tchau. Tchau. Tchau.